Buscando inibir a evasão de veículos que passam pela rodovia municipal do Atanásio, cortando o pedágio da rodovia Presidente Dutra, a Prefeitura de Pindamonhangaba instituiu desde o começo do ano, mês de maio, a cobrança automática do pedágio Para saber como está funcionando essa fiscalização, conversamos com o secretário de segurança da cidade Secretário, como está sendo a cobrança do pedágio da rodovia do Atanásio? Para nós é uma satisfação poder trazer informações sobre o funcionamento daquela cobrança automática Ali, na verdade, é uma praça de pedágio, nas proximidades da rodovia Presidente Dutra E que na estrada municipal do Atanásio houve a necessidade de também colocar ali cabine de pedágio Hoje ela está automatizada, produzindo uma efetividade nesse serviço que é necessário ser feito para cumprir a lei Então, naquela praça de pedágio, os veículos que têm as placas, a placa de Pindamonhangaba Ou seja, todos os veículos licenciados em Pindamonhangaba estão isentos do pagamento da tarifa de R$15,20 Também estão isentos as pessoas que estudam ou moram, estudam ou trabalham no município de Pindamonhangaba Então, os veículos de outras localidades, mas que as pessoas tenham comprovação de que trabalham ou estudam no município de Pindamonhangaba Ele também apresenta essas informações no aplicativo CVCP É um aplicativo que faz o controle de veículos e de carga pesada Justamente para poder ter essa isenção de pedágio Os veículos de outras localidades que transitarem por ali devem pagar a tarifa de R$15,20 Gerando esse boleto até 48 horas após a passagem naquele ponto Não o fazendo, estão sujeitos à autuação justamente por estar evadindo da outra praça de pedágio Vocês têm um controle de quantas notificações foram feitas desde o começo das cobranças em maio? A operação de cobrança automática iniciou em maio Nós tivemos um período de teste, um período de consolidação de todo o sistema E durante esse período já estava vigente a suspensão dos procedimentos relacionados com o trânsito E diante disso então a gente não tem uma apuração final Porque essa suspensão dos prazos processuais, dos prazos procedimentais Relacionado com a fiscalização e o serviço de trânsito Permaneceram durante todo esse período da pandemia E agora ainda não temos toda a apuração relacionada com as emissões das autuações E também de eventuais pedidos de cobrança de tarifa de pedágio Com a volta agora, no 1º de dezembro, como que deve ser feita essa cobrança? As pessoas devem ficar atentas, como que elas podem baixar esse aplicativo? O aplicativo está disponível através do Play Store, no celular E também está disponível através da rede web E poderá acessar no site da prefeitura e baixar esse aplicativo Justamente para poder fazer o cadastramento do veículo E obter ali a autorização, a isenção para aqueles que têm direito à isenção Quem precisar fazer a emissão do boleto deve proceder da mesma forma E através desse aplicativo baixar o boleto da tarifa de pedágio Após quanto tempo as pessoas devem fazer o pagamento Para evitar receber a notificação de multa? Ela deve gerar o boleto em até 48 horas E efetuar o pagamento da tarifa Justamente para evitar a autuação Ariane Campos para a Rede Metropolitana A mais querida da cidade Metropolitana